Nós estamos realizando na nossa cidade uma intensificação contra o mosquito da dengue. É importante que os moradores colaborem conosco nessa atividade, pois estamos num período silencioso de casos de dengue. Estamos com poucos casos, estamos com 30 casos positivos. Necessitamos muito dessa colaboração. Deixem os agentes entrarem em seus imóveis, permitam o acesso a todos os locais dele, para que nós possamos juntos vencer essa batalha contra a dengue. E atualmente algum bairro específico que vocês estão realizando o trabalho casa a casa, Rodrigo? Hoje nós estamos ali nas proximidades da Catedral e da Cervejaria Malta. Então nós pedimos aos moradores dessas regiões, que se tiverem alguma dúvida quanto ao acesso de nossos agentes aos seus imóveis, podem estar entrando em contato conosco na Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone 3302-555555. E é claro, também diante das chuvas que tivemos nos últimos dias, é importante as pessoas sempre estarem olhando aí os quintais, vasos com água. Nós pedimos sempre aos moradores que deixem 5 minutos de seu tempo após as chuvas, para darem uma olhada em seus quintais, jardins de invernos, e ver todo o recipiente que possa vir a acumular água. É importante que não deixe eles expostos nos quintais, e dêem destinação correta desses itens para a Cocacis, a nossa usina cooperativa aqui dos catadores de lixo. Cada dia da semana vocês estão em um bairro específico, Rodrigo, realizando esse trabalho? Nós estamos em todos os bairros com nossos agentes no campo, né? De vez em quando a gente tem uma prioridade de algum bairro específico, onde a gente desloca mais funcionários para exercer essa atividade. E ressaltando, Cid, é importante a colaboração de todos os moradores para que o nosso serviço tenha eficácia. O trabalho que vocês aí realizam, né? Inclusive também no cemitério e outros parques públicos também. Nós realizamos os pontos estratégicos, a cada 15 dias nós fazemos umas visitas nesses locais. E sempre estamos lá com nossa equipe completa, realizando essa atividade, destruindo ou realocando alguns recipientes que possam vir se tornar criadores da dengue. Nosso muito obrigado, conversamos com o Rodrigo Caetano de Oliveira, que é o coordenador no combate a endemias de Assis.